E eu queria engajar, eu queria seguir carreira militar. Eu queria chegar em barreiras fardado, sabe? Uniformizado com uma bereta do lado, poderoso, sabe como é que é? E nas ruas, eu queria fazer o trabalho que a polícia faz e fui algumas vezes na grave da polícia. Pedir para engajar, ou seja, vencer o período básico, você engaja para virar o profissional. E aí, eu vou trabalhar até a terceira baixa e eu quero engajar. Mais um ano, mais um ano. O soldado poderia engajar até sete anos. Se ele não fosse promovido a cabo sargento, sete anos tinha que ir da baixa. E aí, surgiu um cara chamado Sargento Barroso, da 17ª CSM, e falou assim, aí o soldado Ailson, pois não, senhor, você não vai engajar. Eu falei, por quê? Eu não quero você aqui. Isso aqui não é para você. Eu entendi tudo errado. Eu achei que eu era magro, feio, fraco e soldado era para mim. Eu falei, sargento, eu sou o melhor soldado aqui. Ele falou, não é isso que eu estou falando, não. É isso que o senhor está falando, sim. Eu sou capaz de fazer muito do que esses grandes Ailson fazem aí. Não é isso que eu estou falando, é isso sim. O senhor está querendo me enganar. Não vou deixar você engajar. Mas eu vou engajar. Ele falou, quem dá autorização sou eu. Você não vai engajar. Você vai ter que dar baixa. Eu falei, tá bom. Chegou na última baixa, ele falou, você vai procurar meu compadre Mansueto na Sobeba. Era uma distribuidora de brama que tinha aqui em Campina de Pirajá. Naquela época só tinha duas grandes cervejas, a brama e a Antártica. Você vai procurar meu compadre Mansueto e vai conversar com ele. Quero você trabalhando com vendas. Seu mundo é vendas. E eu já era um vendedor de bateria com a construção. Eu falei, eu não quero vendas. Se o senhor não me deixar aqui, eu vou para a polícia. Porque todos que saíam do exército, ia para a polícia civil e polícia militar. Não precisava concurso. Era só um ofício do comandante. Ele falou, comando, não vai te dar o ofício. Vai. Me apresentei à polícia. Já estava tudo certo para eu virar um policial. E ele me perturbando. Vá na Sobeba, vá na Sobeba. Eu não vou deixar você entrar. Aí um dia eu vou deixar esse cara me deixar em paz. Eu fui na tal Sobeba. Quem é o seu Mansueto aqui? Sou eu. Você é a Ilson, né? Sim. Meu compadre já falou de você. Vem cá. Ele começou a me mostrar o mundo de vendas da brama. Ele me apresentou uns quatro ou cinco contra-cheques de vendedores. Eu ganhava um salário mínimo no exército. Lá, tipo, seis, oito salários mínimos. É tipo ganhar mil e quatrocentos hoje e lá ganhar dez mil. Oito, sete mil, dez mil. E eu era rimo de família. Eu precisava de dinheiro. Falei, puta que pariu. No exército, como é que eu vou ganhar dez mil? Se eu fosse um forçamento ou tenente, até eu chegar lá. Aí fiquei encantado. Mas eu falei, eu não quero, não. Eu quero ser militar. Falei, não, rapaz. Vem pra cá, vem pra cá. Aí fui mais três vezes e conclusão, fui trabalhar na Sobeba. Fiquei lá um tempo na Sobeba e até eu conheci o consórcio. Antes, porém, tem umas lacunas aí. Ai, eu sou lindo, convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast, ai, eu sou lindo, convida.